Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como tá fazendo pra encaminhar qualquer áudio que você recebeu no WhatsApp como se você estivesse mandando pela primeira vez pra alguém. Então não vai aparecer aquela tag de encaminhado, por mais que você tenha encaminhado um áudio qualquer. Então se eu abrir aqui o meu WhatsApp, eu vou localizar aqui um áudio qualquer de uma pessoa que me mandou, aí você pode escolher um áudio que a pessoa mandou pra você na hora ou um áudio que a pessoa já encaminhou previamente também. Então vamos supor que eu queira esse aqui, então eu vou dar um toque longo em cima daquele áudio e se você apertar naquela setinha ali em cima pra compartilhar ou encaminhar pra algum contato, a pessoa ela vai receber com aquela tag ali de encaminhada, beleza? Como vocês podem ver ali em cima. Então pra gente estar encaminhando qualquer áudio sem aparecer aquele encaminhado, a gente vai fazer o seguinte a gente vai estar precisando de um gerenciador de arquivos aí no seu Android, então se você já não tiver nenhum instalado, eu sugiro você ir na Play Store você vai ali em cima na busca e digita gerenciador de arquivos. Aí vai aparecer aqui uma lista com vários aplicativos que você pode estar instalando mas se você quiser usar o mesmo que eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo, você pode baixar esse aqui, esse gerenciador de arquivos que vai ter aquele F ali no ícone. Então você pede pra baixar esse aqui, aí depois você volta ali no WhatsApp você localiza aquele áudio que você quer mandar pra alguma pessoa sem aparecer aquele encaminhado então eu vou voltar naquele mesmo arquivo de áudio, que foi um áudio que a pessoa também recebeu de um outro encaminhamento então eu vou dar um toque longo novamente ali em cima e agora eu vou apertar naquele ícone ali com aqueles 3 nós interligados, beleza? Aí você vai pedir pra usar o gerenciador de arquivos que você instalou aí no seu aparelho e agora você escolhe a pasta que você quer salvar aquele áudio. Eu vou colocar aqui nessa pasta de download pra não ter nenhum problema de permissão, então eu vou apertar ali em salvar e o WhatsApp ele vai salvar uma cópia daquele áudio aí no seu gerenciador de arquivos então se eu apertar aqui pra reproduzir o áudio, vocês verem qual que é e é o mesmo áudio que eu recebi daquele encaminhamento da pessoa só que tá um pouco acelerado né, mas é o mesmo áudio e agora pra gente tá mandando esse áudio pra pessoa sem essa tag de encaminhado a gente vai fazer o seguinte, você vai entrar na conversa com a pessoa que você quer mandar o áudio beleza? Você vai apertar naquele ícone como se você fosse gravar uma nova mensagem mas é só pra gente gerar um arquivo temporário na pasta do WhatsApp então eu vou apertar ali naquele ícone como se eu fosse gravar um novo áudio aí eu vou segurar naquele cadeado, vou arrastar o dedo pra cima e você vai interromper a gravação apertando naquele pause, beleza? então você vai deixar o áudio nesse modo aqui de espera como se você fosse gravar mais coisa, beleza? você não mexe em nada, deixa como tá e agora você vai na seguinte pasta, no seu gerenciador de arquivos você vai naquela casinha ali pra acessar a pasta principal aí você vai naquele diretório de armazenamento principal aí você vai na pasta de Android aí você vai agora em média ou mídia aí você dá um toque em com.whatsapp aí você vai em um WhatsApp e aqui você precisa habilitar pra você ver uma pasta oculta, beleza? todas aquelas pastas que estão ali mais clarinhas são pastas ocultas que eu tive que pedir aqui pro gerenciador de arquivos exibir pra mim por padrão, essas pastas elas não ficam à mostra então pra você fazer isso aqui nesse gerenciador de arquivos você vai dar um toque ali no topo naquele ícone que parece uma gradezinha pra tá acessando os ajustes e você vai ali embaixo e pede pra mostrar arquivos ocultos aí depois que você já estiver vendo todas essas pastas aqui você vai naquela pasta ali em cima de shared e você vai localizar o arquivo de áudio .opus, beleza? que no meu caso é esse aqui se você quiser você pode usar a busca ali em cima e digita opus que esse arquivozinho aqui que vai ter esse monte de letra e número é aquele arquivo de áudio temporário que a gente pausou na conversa com a pessoa então o que você vai fazer agora é renomear esse arquivo na verdade você vai copiar o nome desse arquivo temporário que o WhatsApp gerou então você vai dar um toque longo em cima dele e pede pra renomear pra você poder copiar todo esse nome aqui de forma prática, beleza? infelizmente você tem que fazer isso dentro do diretório se você tentar fazer pela busca você não vai conseguir copiar então depois que você já tiver copiado o nome desse arquivo temporário aqui .opus você volta na pasta que você salvou o seu arquivo de áudio que no meu caso é a pasta de download e você renomeia aquele áudio que o WhatsApp salvou pra você com o nome daquele arquivo temporário então eu vou colocar renomear e eu vou colar aquele monte de letra e número que eu copiei do arquivo temporário eu vou dar um ok aí agora você dá um toque longo em cima desse arquivo eu vou pedir pra mover e agora você localiza de novo aquela pasta de arquivos temporários do WhatsApp que é Android media com.whatsapp whatsapp aí ali em cima em share it e agora eu vou colar aquele arquivo que eu renomeei que é o arquivo de áudio que eu salvei do WhatsApp e eu vou pedir pra sobre escrever então ele substituiu o arquivo de áudio que o WhatsApp salvou pra mim que é o que eu quero compartilhar por esse arquivo temporário aqui então agora se eu voltar no WhatsApp e enviar aquele arquivo de áudio que foi um rascunho né que eu não gravei nada demais eu vou enviar o WhatsApp ele vai enviar exatamente aquele áudio que você queria compartilhar então se eu der um play aqui vocês podem ver que é exatamente aquele áudio que a gente salvou que a gente queria compartilhar antes beleza? e o mais legal é que vocês podem ver que não aparece aquele encaminhado então fica como se a gente tivesse gravado aí na hora pra pessoa então é isso galera espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço e um abraço